E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E o vídeo de hoje é um vídeo aí, resposta, uma continuação de um vídeo que eu fiz no mês passado, eu acho Ou mês retrasado? Nem lembro, talvez tenha sido retrasado Que era o Melhores Livros de Cada Editora E hoje eu vou fazer a versão que vocês provavelmente vão gostar mais Que é o pior livro de cada editora Eu peguei toda aquela bomba nuclear que vocês já sabem Que eu tenho aí, que eu já falei muitas vezes aqui no meu canal nos últimos anos E eu fui organizando porque assim, tem livros, tem muitos livros ruins de uma mesma editora Só que eu tenho que escolher só um, né? Porque eu vou falar do pior da editora Mas assim, gente, de novo, o pior livro que eu li, tá? Pior leitura daquela editora Não gosto de vocês Não significa que é o pior da editora porque ela pode ter outras bombas muito, muito, muito ruins Que eu não tenha lido E olha, editora, se vocês estiverem vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Por favor, continuem mandando público Vai todo mundo perto Mandando e-mail, contato livrariaemcasa.gmail.com Mas o que eu quero dizer é, é normal, é natural Todo mundo publica um livro que vai ter gente que não vai gostar E tá tudo bem E vida que segue Eu vou falar aqui de vários títulos que a galera mais assídua já vai saber Mas tem sempre gente chegando nova por aqui Prazer, tudo bem Eu não vou conseguir falar de muitos detalhes Porque tem 21 livros, se eu não me engano, na minha lista Então eu vou ter que ir falando aos poucos Outra coisa também é, eu selecionei 21 editoras Mas não são exatamente as mesmas editoras do primeiro vídeo Porque tem editora que eu fico pensando assim Eu não tenho nenhum livro ruim pra falar deles Tipo, Biblioteca Azul Não tenho nenhum livro ruim pra falar da Biblioteca Azul Aleph, eu não tenho um livro da Aleph que eu não tenha gostado Sabe, tem algumas assim Tipo, que eu acho que Mas eu coloquei outras editoras Agora, que eu lembrei, inclusive Que tem livros que eu não gostei Então eu vou falar delas também Odeio Gente, deixa aí nos comentários Se você também odeia Antes de tudo Eu quero fazer um anúncio pra vocês Que eu tenho falado aí nas minhas redes sociais Mas se você não tá sabendo Agora vai ficar sabendo Que você pode comprar agora e-book dos quilos Também pelas lojas da marca Via Varejo Quais são as marcas da Via Varejo? Ponto Frio Casas Bahia E Extra Ou Extra Eu sempre falei Extra Mas o pessoal aqui de São Paulo fala Extra Que é o Extra.com.br É o mercado Você pode agora comprar e-books nesses sites E eles vão entrar pra vocês dentro do seu celular Ou do seu tablet Onde você tem o seu aplicativo dos quilos baixado Você vai fazer a compra no site dessas empresas Normalmente lá Vai comprar lá seu e-book Vai chegar um e-mail de confirmação No seu e-mail, né? Assim como você faz qualquer compra E ela já vai aparecer pra você Lá dentro do seu aplicativo dos quilos É uma forma muito legal de vocês terem mais uma opção De comprar e-books em outros lugares Inclusive, né? Comprar e-books em outras lojas Tem essa opção também Até porque Às vezes acontece aquela coisa do tipo Ai, eu tenho um cupom de desconto Ai, eu tenho um voucher de não sei o que lá Ai, eu ganhei não sei o que Ai, eu vou trocar Sei lá Você pode querer comprar alguma coisa nesses sites E agora você vai poder comprar e-book também Né? Olha que opção maravilhosa Eu pelo menos acho uma opção maravilhosa Porque eu só leio e-book A verdade é essa Acho que de 100% das coisas que eu leio Que eu... Leio não De histórias que eu consumo 90% é e-book 9% é audiobook E 1% é livro físico Então, pra mim Uma notícia maravilhosa Ótima Eu falei a conta certa? Acho que eu somei direito, né? 90, 9 e 1 Eu acho que é essa conta Espero que vocês tenham gostado da dica também Já tá acontecendo Já pode entrar nesses sites Que eu já falei dessa grande empresa Que é a Via Varejo Que é a dona desses outros sites menores Pode entrar lá e pode procurar E já pode começar a comprar os seus e-books E ler diretamente no seu aplicativo do Esquilo Se você não sabe, inclusive Eu sou embaixador do Esquilo Se você não tem o aplicativo do Esquilo Baixado no seu celular ou no seu tablet Por favor, baixa Vou deixar o link aqui embaixo Entra lá e baixa o aplicativo Pro seu celular ou pro seu tablet Pra você poder começar a fazer leituras Inclusive, leituras que você nem precisa comprar Isso que é o mais importante Tem audiobook também Tem outras coisas Bom, vamos começar Não tá em nenhuma ordem particular Não tá em ordem de pior pro melhor Melhor editora pra pior Não tem nada disso, tá? Tá numa ordem aqui Que eu fui lembrando do título Fui colocando na ordem aqui da editora A primeira editora é Record E aí eu tô falando do selo Record, tá? Eu sei que o Record tem mais outros selos Eu vou falar de mais alguns selos aqui Mas dentro do selo Record Eu escolhi A Corrente Do Adrian McKinty Que eu já falei algumas vezes aqui no canal Já tem... Acho que tem algum tempinho que eu não falo Mas eu já falei algumas outras vezes no passado Mas é aquele livro que tinha tudo pra ser maravilhoso Mas ele não é Ele parece o episódio do Black Mirror Mas ele não é Porque se fosse seria bom E aí é aquilo, né? Aquela coisa de Thriller, suspense policial O sequestro de criança Aí pega a criança e cobra um dinheiro dos pais Aí o pai tem que sequestrar uma criança Pra pegar a criança dele de volta Tipo assim, tem que sequestrar o filho dos outros Pra pegar o filho dele Que tá sequestrado com outro pai Olha que interessante Então assim, a ideia é maravilhosa Incrível Mas a execução não é boa O livro é meio óbvio Umas coisas meio mirabolantes Mal escrito Não sei se também tem um probleminha de tradução Mas vou dizer só que o problema é do autor Pra não culpar o tradutor Então dos livros da Record Que eu me lembrei aqui Eu também não sou muito de ler Selo Record Eu tenho Eu li Paula Hawkins Que é Selo Record Mas eu gostei de todos os livros dela Que eu li Toda chove Acho que todos são Galera Se eu não me engano Eu também gosto de tudo dela, né? Então não tem porquê Falando em Galera Galera é a próxima editora aqui Que na verdade é um selo da Record Do grupo editorial Record E esse daqui eu escolhi um livro Que eu li há muitos anos atrás E que tem muito tempo Que eu acho que eu não falo mal dele aqui no canal Muito tempo Talvez tenha um monte de gente aqui Que não me ouviu falar mal desse livro Que é Feios Do Scott Westerfeld Eu não gosto desse livro Eu li há milhões de anos atrás E eu era uma donzela Eu acho Eu devia ter 20 Nem 20 Talvez menos de 20 anos De idade Não tem muito tempo Esse livro é antigo também E eu assim Eu até poderia dizer Que ele tem uma ideia boa E uma execução ruim Mas eu também não sei Se eu gosto da ideia Porque tipo assim Todo mundo é feio Adoro Todo mundo é feio Até que chega numa idade específica Sei lá, 16, 17 anos E você passa por diversas cirurgias plásticas E você se torna uma pessoa perfeita E aí você vai morar num outro lugar Você sai da zona da cidade Onde só ficam os feios Só mora gente feia naquele lugar E eles pegam Você fica linda E aí você vai morar com os lindos Em outro lugar A nossa personagem principal Ela sempre quis virar uma perfeita Se eu não me engano Até que a coisa começa a acontecer pra ela E eu acho que Eu já não me lembro mais muito bem Mas eu acho que ela começa a questionar E ela começa a achar Que tem uma coisa muito estranha acontecendo Durante esse procedimento de melhora Etc, etc E que ela começa a ver Que existe uma coisa ali Do governo e tal É uma distopia, tá? É uma distopia A ideia pode parecer interessante Eu até acho que tem Tem uma conclusão ali final Que eu até achei legal Sabe? Que não vou falar Mas assim Até achei algumas coisas interessantes Mas eu acho que a execução do livro É muito ruim Pode ser que tenha um problema de tradução também Mas eu li isso há muitos anos atrás Pra você ver Eu era uma donzela Com poucas leituras E já achei ruim Imagina se eu lesse hoje Vamos falar agora de Veros Veros também é um selo do Grupo Editorial Record Eu fiquei com muita dificuldade Porque tinham algumas opções aqui Eu escolhi A escolhida escolhida Foi Belo Desastre Da Jamie Maguire Mas eu vou ser muito sincero E honesto com vocês Eu só escolhi Belo Desastre Porque eu acho que esse livro É problemático E a autora É mais problemática ainda Eu ia escolher Perdida da Karina Risse Porque eu acho que a escrita É pior Eu fiquei mais envolvido Com Belo Desastre Do que com Perdida Eu acho que o problema da Jamie Não é uma escrita ruim O problema é que O livro Ele cria umas situações Que a gente Não sei Não sei se cabe Pro público alvo do livro Porque ele é tipo Um dark romance Só que pra um público jovem E aí eu acho que Não sei se encaixa E além disso Jamie Maguire É uma autora Que tem um monte de outros problemas Eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre ela Não que a Karina Risse Não tenha feito uma escolha ruim Na hora que ela apagou Todas as pessoas pretas Do livro dela Que é uma coisa péssima Mas a Jamie Maguire Ela não só Escreveu um livro problemático Mas ela também É problemática Ela defende Ela é anti-vacina Ela era trampista Ela defendia um monte de coisa Que eu acho Uma loucura absurda Completa Então ela somou Entendeu? Ela acabou somando Com a Karina Risse A Karina Risse fez uma coisa errada A Jamie fez uma coisa errada Mas a Jamie fez duas coisas erradas Então Somei E por isso que eu li É Belo Desastre Mas eu vi outras coisas da Veras também Que eu não gostava Que eu falei Putz, isso aqui é bem ruim também Mas aí eu falei Ah, já vamos ficar com esse Próximo selo aqui Eu trouxe o Out Out é o selo da Globo Eu não consegui lembrar De nenhuma coisa da Globo Especificamente Que eu não tenha gostado Mas da Out sim E da Out que eu escolhi Foi Meu Romeu Da Lisa Raven Que é um New Adult Eu acho que o New Adult Eu não sei se ele tá bombando Não tá Eu não sei Eu sinto que Deu uma Saiu um pouco do hype Mas eu posso estar muito doido Eu acho que a galera Tá mais focada no erótico Ou focada no hot mais adulto E não tanto nesse New Adult Com essa vibe meio universidade E que tem uma pegação ali Mas não necessariamente tem um sexo muito explícito Igual tem num hot mais hot Sei lá Não sei Mas enfim Meu Romeu Um grande clássico dos livros New Adult Da Lisa Raven Eu queria ter gostado desse livro Porque fala muito desse universo de teatro Musical Teatro e etc Que é uma coisa que eu gosto Mas eu achei uma bobageada O cara é aquele mesmo cara De todos esses outros livros que eu já falei O cara que é babaca E trata a menina de uma forma babaca Mas ela se apaixona por ele mesmo assim Uma perda de tempo Agora entrando em Intrínseca Intrínseca eu tinha algumas opções Intrínseca é uma editora que eu leio muita coisa Então é natural que eu tenha muitas opções ruins E muitas opções boas, né? Então não é porque a editora só publica livro ruim É porque eu leio muita coisa na Intrínseca mesmo E eu tinha algumas várias opções Eu fiquei muito na dúvida Mas eu decidi escolher Sussurro Que é Hush Hush Da Becca Fitzpatrick Eu já fiz um vídeo sobre esse livro aqui Durante a pandemia Li porque tavam hypando de novo No BookTok Falando desse livro e tal E eu falei Cadê? Né? É um livro antigo Bem antes de BookTok existir Mas ele é um livro que Eu até entendo ele ter tido algum hype naquela época Mas hoje em dia Eu já não, sabe? Não me entregou nada pra mim Uma fantasiazinha ali Com essa coisa meio de romance sobrenatural Anjos caídos e tal Eu também achei meio bobo Não gostei muito dos personagens Não fiquei interessado em ler continuação Então pra mim não funcionou Não vai mudar nada Entrando agora em Companhia das Letras Eu acho que grita Essa é uma chaleira Com o projeto realmente difícil Porque quase tudo que eu leio deles eu gosto Mas eu não Eu fico com pena Porque eu acho que Talvez se eu leia isso hoje eu fosse gostar Não sei Mas eu não sou muito fã do Daniel Galera Perdão Daniel Se estiver vendo esse vídeo Aquela Eu sempre falo isso Autor nacional O Daniel é super referência Famoso Eu conheço um monte de gente que ama os livros dele Um monte E aí eu tentei Eu li Cordilheira E eu li Meia Noite e Vinte E eu não gosto de nenhum dos dois Meia Noite e Vinte é o que eu menos gostei Mas eu acho que talvez hoje Eu tenha uma outra cabeça Sabe? Eu li esses livros Em 2016 Eu acho 17 Eu acho que eu Naquela época eu lia outras coisas Hoje eu acho que eu leio coisas mais parecidas Com o Daniel e a galera Então talvez eu gostasse Quem sabe aí eu pegue um livro dele Outro Nenhum desses dois Pegue um outro livro dele E vai que eu amo Né? Não vai não, amor Próxima editora É o selo da Companhia das Letras Né? Porque o grupo Companhia das Letras Tem vários selos E o seguinte É um selo da Companhia das Letras E eu escolhi A Prometida de Kira Cassie Esse eu não tive a menor dúvida Esse é um dos piores livros Que eu li em toda a minha vida Assim, não sei Não tem Perdão O seguinte Eu adoro a editora Eu adoro a Companhia das Letras Hoje eu leio um pouco menos O seguinte Exatamente porque eu tenho lido Menos livros jovens E a seguinte é um selo jovem Mas eu realmente pra mim Esse livro Meu Deus Eu não fiz um vídeo sobre esse livro Não tenho um vídeo dedicado a ele Na época que eu li Eu só falei em alguns outros vídeos do canal Mas esse pra mim É um dos piores livros que eu já li na minha vida Com certeza É um livro da Kira Cassie Eu não fui esperando que eu fosse amar Porque eu não amo os livros da seleção Mas eu fui achando que seria melhor do que é E é uma loucura Assim, parece que é um livro Parece que são uns dois ou três livros Socados num livro só E assim Eu caguei pra esses personagens Tantos baldes Que eu nem sei O cheiro me faz mal real Próxima editora aqui É a selo da Companhia das Jutas também E a Paralela Paralela é a mesma editora Que publica Taylor Jenkins Reid Que eu amo demais Mas também é a mesma editora Que publica After Na real Paralela publica muita coisa Que eu não gosto Tá Porque a Paralela teve uma época A Paralela A Paralela O problema da dicção da gata Às vezes ela não consegue falar Paralela muito rápido A Paralela Ela teve uma época Que ela só publicava livro hot Livro hot Erótico Sylvia Day Essas coisas pesadas Era tudo Paralela Aí depois Hoje em dia eles mudaram E hoje eu amo Publicam uma porrada De coisa que eu adoro Mais coisas mais romance Mais um romance mais adulto Então eu gosto muito da Paralela Mas também publicava After Publicou After todo Já publicou um monte de outras coisas também Tipo Sylvia Day Toda sua Como eu já falei Que eu não gosto Mas eu escolhi After Porque eu acho que É mais problemático Porque a Sylvia Day E toda sua Tem problema ali Tem coisa ali É complicada de se defender Mas é voltada Pra um público mais maduro Agora After É voltada pra um público mais jovem Tem muita coisa problemática ali Então Epa Pode dizer não Aí é crime Aí eu vou escolher outro selo Da Companhia das Letras também E é a Suma A Suma Que antigamente era Suma de Letras Eu acho que hoje em dia Não é mais Suma de Letras Acho que hoje é só Suma Também é uma editora Que já teve suas Passou por algumas coisas Já teve Algumas coisas de Era só de um estilo Agora é uma coisa Que é um pouco mais abrangente A Suma tinha Muito livro Tipo assim Só Stephen King Só livro policial Aí hoje em dia A Suma tem Ficção científica Tem umas outras paradas também E um livro da Suma Que eu não gostei Quer dizer Na verdade assim Que eu li há muito tempo atrás Não gostei Mas quero reler Já falei no último vídeo Que eu fiz de Bunny Eu falo desse livro Que é O Problema dos Três Corpos Do Sig Zin Liu Que é uma ficção científica Super difícil Cabeça que vai ter uma série Na Netflix Que é aquela coisa de assim Eu não entendi E me senti culpado Porque eu não quero falar mal Desse livro Porém Eu já falei mal dele aqui no canal Mas eu acho que é porque Eu sou burro E não porque o livro é ruim Então eu quero ler de novo Mas eu vou ter que estudar Pra ler esse livro Vou ter que me preparar Mas eu não gostei Na época Inteligência pura Próximo Esse também foi uma escolha Muito fácil É a Roku A Roku tem muita coisa Que eu li e gostei Demais a vida toda Mas gente Harry Potter E a Criança Amaldiçoada Gente Isso também Foi uma das maiores Bombas atômicas Nucleares Capazes de destruir De partir a Terra Ao meio É esse livro Que na verdade Ele não é um romance Ele é em formato de livro Mas ele é uma peça de teatro Então ele é um roteiro Dessa peça Mas não interessa Ver em formato de livro Eu tenho na minha estante Então é livro Que é uma grande Síssima bomba Ele não é escrito só Pela J.K. Rowling Ele é escrito pelo Jack Thorne Pelo John Tiffany Daí você tira Três pessoas se juntaram Pra fazer isso Meu Deus Aí a preocupação Dessa galera É chat GPT O chat GPT Provavelmente escreveria Algo melhor do que isso Só pra te dizer Lixo Decepção Próxima editora Que eu escolhi aqui É Darkside A Darkside é uma editora Que eu já consumi Mas eu não tenho Consumido tanto assim mais Então eu não tenho Uma quantidade muito grande De livros da Darkside Tem dois livros da Darkside Que eu lembro de não ter gostado E eu fiquei na dúvida De qual dos dois Quer dizer Mentira Tem dois livros da Darkside Que eu achei razoáveis Eu não odiei eles Eu gostei deles Moderadamente Parece um 3, 3,5 E tal Mas com o tempo Eu fui refletindo sobre eles Eu fui gostando um pouco menos O livro que eu gostei menos Depois de refletir muito sobre Foi Cronos Que é da Risa Walker É uma trilogia Eu até Quando eu li Cronos Na primeira vez Eu até gostei Só que sabe por que Que hoje Eu sei que Cronos É pior pra mim Do que Amityville Que era o outro livro Que eu tava na dúvida Porque eu consigo me lembrar Da experiência de leitura De Amityville E da história como um todo Mas eu não consigo me lembrar De Cronos Eu tive que ler a sinopse Pra conseguir lembrar Por que Que eu não gostei Porque na verdade Por que eu li esse livro O que eu achei dele E mesmo assim Eu não consigo lembrar De muita coisa Eu devo ter lido em 2016 Ou 17 E sumiu da minha cabeça Então eu vou ter que escolher Cronos Perdão Próximo editor É a Plataforma 21 Que na verdade Também é um selo Da editora VIR Mas a editora VIR Ah, agora que eu parei pra pensar Esse aqui Ele saiu como VIR Ele não saiu como Plataforma 21 É isso mesmo Então VIR Não é Plataforma 21 Apaga Porque a Plataforma 21 É o selo jovem da VIR Mas esse livro não é jovem Eu tô falando de Príncipe Cativo O Escravo Que é o primeiro livro da série Da C.S. Packard Esse é um livro que bombou muito Naquela época que ele saiu Que eu já não lembro mais qual foi 2016 ou 2017 E eu li e eu achei nada demais Ele é um livro Que ele é uma parada Meio hot Meio adulto Mas não tão adulto Mais ou menos E o cara Ele é feito de escravo sexual É Gata Por isso que se chama Príncipe Cativo O Escravo, né Ele é feito de escravo sexual E na época Eu já não achei tão bom Assim o livro E depois também eu fiquei meio tipo Ah, sei lá se eu vou ficar lendo livro de escravo sexual E aí tipo na época era assim Nossa, esse é um livro LGBT Que é IAP+, Porque o homem estupra o outro homem Aí eu pensei Nossa, que legal Bom, diversidade Mas eu acho que em algum momento Rola uma paixão ali Eu não me lembro direito Eu acho que o cara não se apaixona Por quem abusa dele Eu acho que ele foi Colocado como cativo Como escravizado de um outro cara Mas ele não Acaba sendo escravo sexual Eu acho que O boy Desiste Sei lá Não lembro mais Leia um livro aí E saiba o que que é E se você gostou ruim Ah lá, nem vou ler E só corrigindo Eu usei a palavra escravo sexual Mas hoje em dia não se usa mais escravo, né Se usa escravizado Eu sei Não precisam me corrigir nos comentários Próxima editora que eu escolhi aqui É uma editora que eu gosto muito Que tem um relacionamento muito bom com eles Mas Eles também erram E é HarperCollins Eu já falei sobre esse livro Na outra rede Da Dancinha Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais dedicado Mais de detalhe Falando sobre esse livro Aqui pro canal eu posso fazer E é o Se Ele Estivesse Comigo Da Laura Noling Esse é mais um daqueles livros Que eram lá de 2018 Inclusive eu posso fazer Até quero fazer um vídeo sobre isso Livros super antigos Que a outra plataforma Ressurgiu eles Esse é um livro de 2011 Que foi ressuscitado Durante a pandemia E mais especificamente Eu acho que no ano passado Ou em 2021 Pela outra rede E aí ele vai sair agora Saiu agora pela HarperCollins Aqui no Brasil Falou o fenômeno do BookTok Falei beleza Vou ler e li E achei uma bomba Achei muito fraco E a bomba então Nem se fala E aquela velha história De a menina Que é apaixonada pelo cara E não fica com o cara É livro jovem Tá? Eles estão na escola Apaixonada pelo cara E não fica com o cara Mas aí eles são meio que Amigos Mas não são muito amigos E aí A gente sabe que acontece Alguma coisa ruim Com esse cara E essa menina vai contar A história de trás pra frente Pra explicar Por que aconteceu Aquela coisa ruim com ele E por que eles já foram Muito próximos E deixaram de ser próximos E aí tem essa explicação De trás pra frente Aquela velha história Do livro que começa Pela parte ruim E aí volta pro começo Pra contar tudo que aconteceu Tipo White Lotus A série É tipo isso Só que ruim No caso aqui Quem não sabe fazer Copia mesmo, né? Só que Tu copiou Ficou uma merda, né? Próximo selo que eu escolhi É Harley Quinn Que é um selo da HarperCollins Também Que é um selo que Bota uns romance hot mesmo Uma coisa mais Hot, hotzona E aí é o Você me ganhou no Olá Da Alexis Daria Eu já li esse livro Já falei mal dele aqui no canal Várias vezes Também tinha tudo pra ser muito bom Porque era a história De dois latinos Trabalhando nos Estados Unidos Pra uma empresa Tipo a Netflix Que eles não usam Netflix Mas eles usam Screenflix Se eu não me engano E eles vão fazer uma série latina Mas pro público americano também E aí vai ser uma grande oportunidade Da carreira deles Ela é mais jovem Ele é mais velho Ele só fazia telenovela Mexicana Aquela coisa mais Aquele formato mais telenovela E ela quer entrar Num formato mais série americana e tal E aí eles vão trabalhar juntos E eles vão ter um envolvimento Só que esse cara esconde alguma coisa Esconde um segredo E aí eu fiquei Hummm Escondendo um segredo Galã escondendo um segredo E não é nada demais Uma grande bobajada E eu não gostei É muito ruim Tipo não tem gosto de nada É meio vento Próximo editora é Arqueiro Que tem Eu fiquei na dúvida também De dois livros Mas eu decidi escolher A Gaiola de Ouro Da Camilla Lackberg E eu achei exatamente Que é por causa desse livro Que Arqueiro Não gosta de mim Porque eu voltei a fazer vídeo Em 2020 E foi quando esse livro saiu E eu li esse livro Na época tava um hype e tal E eu basicamente Eu não fiz um vídeo Eu não tenho Acho que eu não fiz vídeo Dedicado a esse livro Mas eu fiz conteúdos Inclusive pra Instagram E tal Pra outras redes Falando Gente eu não entendi O que vocês estão vendo De bom nesse livro Porque é muito ruim Esse livro é muito ruim Gente É muito Mas assim É muito ruim Muito Porque também Tinha tudo pra ser bom É a história de uma mulher Que era casada Com um cara multimilionário Ela abdicou da vida dela Pra ajudar esse cara Ela deu várias ideias Pra ele etc etc Até que ele larga ela Larga ela com uma mão na frente Outra atrás Sem nada E aí ela decide Que ela vai se vingar dele E como que ela vai se vingar? Se tornando bilionária E destruindo a empresa dele Simples assim né Mona Cadê o veneno? Cadê o tiro? Cadê o sniper né? O tiro? Cadê? Entendeu? Vem virar bilionária É mais fácil matar o cara Vem venenar ele Bom Eu detestei Mas ele é mais de um livro tá? Tem uma Eu não sei se é uma duologia Uma trilogia Sei lá Eu não continuei Acontece em muitas reviravoltas E é uma loucura E é bem ruim É tanta psicodelia Em cima de mais psicodelia ainda Que chega uma hora Que eu pelo menos Comecei a perder a paciência Próxima editora Que eu selecionei aqui É a Gutenberg E a Gutenberg Também tinham dois Que eu fiquei na dúvida Mas eu decidi escolher O Confissões da Cane Minato Que eu já falei também Aqui no canal algumas vezes Também é um livro Que tinha tudo pra ser incrível Vários livros Aqui eu tô fazendo de novo A lista do Tinha tudo pra ser incrível É verdade Quer dizer Às vezes não Tinha tudo pra ser incrível Que é a história de uma professora Que dá aula pra alunos de 13 anos E ela descobre Que a filha dela foi morta A filha dela morreu recentemente E ela descobre Que a filha dela foi assassinada Por um ou dois alunos Da escola Daquela aula Daquela turma E aí ela faz um discurso Dizendo que ela sabe Quem é Você vai lendo Sobre aquilo ali É bem interessante Mas depois fica bem ruim Porque esse primeiro capítulo É genial E depois fica uma grande bosta Mesmo tempo que é muito doce Tem um aceito Próxima editora que eu selecionei aqui É A Planeta E essa Eu não tinha dúvida É Mil Beijos de Garoto Da Tilly Cole Também assim Um dos piores livros da minha vida Com certeza Com uma grande distância Talvez seja o pior Não existe hierarquia pra mim Ninguém está acima de mim Muito ruim Eu não sei se o problema também Foi de tradução Achei que tem um texto muito duro Muito ruim Muito mal escrito E fora todas as referências As reflexões que esse livro faz Assim, sabe Da menina O que ela pensou E o que o menino pensou Nossa, gente Pelo amor de Deus Não levem isso pra vida de vocês Crianças Crianças que estiverem me vendo agora Por favor Não leiam Se lerem Isso não é saudável Não é legal Não pensem dessa forma Que a personagem pensa Tá? Tá Mas é isso A avó da garota morre Ela dá uma jarra pra garota E fala Menina O colega Você tem aí Que colocar mil beijos de garoto Não pode ser de garota Tem que ser de garoto Toda vez que você tiver um beijo especial Você vai escrever sobre esse beijo E vai colocar dentro desse jarrinho Que cabem mil papéis Mil coraçõezinhos E é isso A menina tem esse desafio aí pela frente Que delícia Que brega, gente É muito cafona Pelo amor de Deus Padinha Padinha, que barra Perdão Se você gostou Tá tudo bem A paz do senhor Tchau, tchau Próxima editora Valentina Esse também Não tive muita dúvida É Obsidiana Da Jennifer L. Armantrout A mesma atora de Sangue e Cinzas Que eu sei Eu vou ler Vai ter vídeo aqui no canal Quando eu ler Vai acontecer Tá vindo aí Peraí Já tá quase Tô sentindo Tá vindo Tá vindo o de Sangue e Cinzas Aí na minha direção Vai acontecer Eu não sei se eu vou ler a série inteira Tá? A minha ideia não Porque é tudo grande Eu não quero Mas pelo menos esse primeiro livro Eu vou ler pra entender Qual que é do hype Mas Obsidiana Detestei esse livro Assim num grau Que eu fiquei com um pouco de medo Da Jennifer Assim eu achei que Pelo amor de Deus Mais um desses romances sobrenaturais Só que nesse caso aqui A menina fica apaixonada por um alienígena Mas ele é gato, tá? O corpo humano dele é gato Enfim É uma pataquada sem tamanho Próxima editora É a Alta Novel Que também tem vários selos Eu acho Mas eu só sei esse aqui E que eu também não li Não tive muitas referências De Alta Novel ainda Né? Tenho começado a receber coisas dele Deles Mas assim Eu não gostei desse livro Em inglês que eu comprei Que depois sai em português Já falei pra vocês também Que é o Palhaço no Milharal Do Adam Cesar É um livro que eu li antes de sair pela Alta Eu nem sabia que ia sair pela Alta Eu comprei numa capa dura aí Em algum momento aí de promoção Sei lá Também qual que foi Ou que eu quis ler um livro hypado Lá de fora E tinha tudo pra ser incrível de novo Porque ele é um livro slasher Né? Essa vibe de Serial killer Matando jovens Né? Um atrás do outro E aí os jovens fugindo Querendo saber o que vai acontecer Quem que é Quem que tá fazendo E ele usa uma máscara de palhaço Pra fazer isso, né? Ele, ela, enfim Ele usa uma máscara de palhaço Mas vocês só vão descobrir No final Eu já nem lembro mais quem que era, tá? Então nem tô dando spoiler aqui Eu já nem lembro mais quem que matava todo mundo Mas Nossa, tem uma coisa A conclusão final desse livro é muito ruim Deus me livre Conclusão final Essa expressão tá errada, né? Porque conclusão já é final Então a conclusão desse livro é bem ruim Ruim Tem que falar certo também Senão você é chamado Atenção Infelizmente é puro Bom, vamos de Faro Editorial Faro, fácil Só li um livro deles Na vida toda E o único livro deles que eu li é ruim Que é A Garota do Lago Mentira, eu li dois Porque eu li um outro livro do Charlie Eu não li Que eu não achei tão ruim Mas também não achei bom Mas A Garota do Lago É o pior dele que eu li Que eu só li dois livros do Charlie Não gosto mesmo É aquilo que eu já falei Pra mim é Suspense policial Básico 1, 1, 1 É aquilo Quero aprender Porque eu nunca li nada De suspense policial Aí você lê A Garota do Lago Eu acho que é um bom livro de entrada Mas De resto, meu amor Se você tem experiência Não perca seu tempo Que é uma grande bobageada A menina aparece lá morta Nesse lugar Que é um Que tem um lago E é isso É um livro de suspense, tá? Não é livro de fantasia não Nem de terror Nada dessas coisas Não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando E por fim Eu tenho aqui A Universo dos Livros Que também não é uma editora Que eu tenha lido muitas coisas Tenha tido muitas referências Mas tem um livro deles Que eu não gosto Já falei aqui no canal Mas já tem um tempo Que eu não falo dele É O Jogo do Amor Barra Ódio Da Sally Thorne Que em inglês é o The Hating Game E eu fui nesse livro Achando que seria maravilhoso Porque a Noelle Gallagher Que me fez ler Bunny também Tá vendo? Eu e a Noelle Eu adoro a Noelle Como um Assim como canal Mas eu e a Noelle A gente não concorda em quase nada A Noelle não gosta de pessoas normais A Noelle gosta de Bunny A Noelle gosta desse livro aqui Então assim Eu não posso contar com as dicas dela Pra as coisas que eu leio Mas eu gosto de assistir gente Mesmo que eu não Não confio na dica da pessoa E aí eu tô falando De O Jogo do Amor e do Ódio Que é o The Hating Game Que é um livro que ela falou muito bem Nossa esse livro é muito divertido Muito gostoso É um livro desses romances contemporâneos Tipo o Hipótese do Amor Que eu gostei Eu achei engraçado Achei divertido Achei sexy Achei legal e tal E gente Eu me lembro Da tortura que foi Ouvir o audiobook desse livro Porque eu fiquei assim Não, peraí Calma, não Eu tô exagerando Não, eu acho que eu tô impaciente E aí quando eu li A Hipótese do Amor Eu amei Então assim Não é sobre mim É sobre eles O autor que tem defeito Não é Eu não tenho defeitos Mas no final das contas É sobre isso Entendeu Eu Não é O meu problema não é o audiobook Tem o audiobook que eu leio e amo Tem o audiobook que eu leio e não gosto Gente, vou fazer o que? Não funcionou pra mim Não era o momento Talvez em outro momento eu fosse gostar Mas eu acho que não Eu achei uma grande bobageada Tem outros livros desse estilo Muito melhores Pra vocês procurarem por aí E é sobre Bom, terminamos Falei pra caramba 20 e poucos livros aí Pra vocês não lerem Mas se bem que Eu sempre falo sobre isso E é uma discussão Que eu tive até recentemente Também na outra rede Que eu tenho postado muita coisa Na outra rede Então não deixem me acompanhar por lá Que é essa parada de Gente, não é porque Alguém falou mal de um livro Que o livro é ruim Não é porque o influenciador Que eu sigo Não gosta de um livro De um gênero De um autor Que eu também não vou gostar Acontece muito isso De eu ver uma pessoa Gostar muito das opiniões dela E aí eu vou ler o livro Que ela me recomendou E eu não gosto E vice-versa Então é normal Acontece Exceto mil beijos de garoto E garola de ouro Esses você pode confiar em mim E não precisa ler O resto você pode tirar Suas próprias conclusões Cuidado com o after também Belo desastre Pelo amor de Deus Bom, é isso Dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Não esquece de baixar Seu aplicativo do Esquilo E até de procurar Se você quiser ler Um desses livros aqui Você pode procurar lá no Esquilo E comprar no site do Esquilo Ou no site da Casa de Bahia Do Ponto Frio Ou do Extra E ler diretamente No seu aplicativo do Esquilo No celular ou no tablet Beleza? Beijo Até o próximo Tchau, tchau Tchau